Meu nome é Pedro, sou de Goiânia, moro aqui na Califórnia há quase dez anos. Comecei a pintar desde que eu era moleque, era aquele aluno que ficava no fundo da sala de aula rabiscando o caderno. Tenho a minha grande referência, que é a minha irmã, que é uma artista plástica, se chama Carol, Carol Ávila. E também a minha referência é o Basquiat, grande artista de Nova York. É um prazer estar aqui, é uma grande oportunidade que é a Praióra, essa oportunidade de apresentar para vocês meu trabalho, minha arte. e tentando me expressar e colocando tudo o que eu vejo aqui na Califórnia. Aqui em OBI tem muitos travelers, muitos viajantes. Então, essa convivência com esses travelers também me inspiram muito na minha arte, a me expressar nas minhas telas, nas faces, nas expressões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.